Estamos com mais um investimento para você aí que gosta de investir no mercado imobiliário, que está cansado de estar com aqueles investimentos tradicionais, Vinícius, que está buscando diversificar e ter uma rentabilidade real em algo tangível, algo que você pode pegar. E essa é mais uma casa muito bonita. Essa casa é violentíssima. E o nome é muito legal. Lê aí para mim. Casa Empire. Empire. Empire Participações e Empreendimentos Limitada é a nossa nova captação que vai chegar aí para você nos próximos dias. Então vamos passar por ela, então? E é a casa do The Real Estate Brasil no Nordeste. O The Real Estate Brasil na segunda temporada vai estar rodando o Brasil em pontos estratégicos e para representar o Nordeste. Eu fiquei muito triste porque eu queria que fosse Recife, mas foi na cidade, foi no polo onde mais está bombando casas do Nordeste. Aonde? Fortaleza. Terra do Beach Park. E seguinte, Minha Casa Franciada vai ter casas que vão ser palco no The Real Estate Brasil, mas a gente decidiu como série também mostrar partes de algumas outras casas no Brasil que fazem parte aqui do Minha Casa Franciada. Por quê? Porque vai trazer liquidez para esses investimentos, para você que é investidor, e também coloca um tempo de tela para esses investidores aqui que não estão sendo palco ali do reality, mas sim participando em pequenas apresentações das casas deles no reality. E isso está chegando para a segunda temporada também, pessoal. Foi uma exigência aí da TV, porque se você parar para pensar, o The Real Estate Brasil na primeira temporada, a gente está falando ali de casos de 10 milhões, 12 milhões. E também só em São Paulo. Em São Paulo. E a pessoa fica, poxa, mas e aqui em Fortaleza, aqui em Goiás, e aqui no Mato Grosso? A realidade do Brasil, esse país continental, é diferente. Exato. Então a ideia é trazer o que o The Real Estate Brasil está fazendo, se propondo a fazer, e mostrando o que é possível em São Paulo, mas também mostrar de maneira materializada em cada uma das regiões do Brasil. Exato. E também para que seja assistido por mais pessoas, abrace mais o Brasil ao invés de só São Paulo. Você tem lá o BBB, parece um cara de Pernambuco, e todo mundo aqui, Êêê, Pernambuco! É isso, todo mundo feliz no The Real Estate Brasil. A Empire Participações é uma empresa lá de Ceará, tá? Então você vai ter aqui uma CCB, obviamente é uma CCB de grau risco A, porque é um empreendimento, primeiro, que eu vou dizer para vocês, ele já está sendo construído, tá? Ele já está na fundação, então já passou por fases de projetos, de documentação, de avalto. Compra de terreno. Compra de terreno. Tudo isso já foi resolvido, então para você, investidor, é um risco muito menor, a parada já está sendo feita, beleza? E o cara já botou muito dinheiro na reta, o cara já comprou terreno, projeto, já começou a obra. Exato. Só isso aí já é, para mim, um dos melhores investimentos na minha casa financiada até hoje aqui do MCF1. É uma modalidade de bullet, ou seja, você vai investir e de um prazo de 12 meses, você vai receber o seu valor inicial investido, mais os juros do investimento. Bem rápido, tá? As últimas captações foram 18 meses que a gente trabalhou. Então o valor-alvo é só 680 mil, tá? A rentabilidade é 21% ao ano, por quê? Você está vendo que a Selic está caindo, os fundos imobiliários estão descendo, as ações estão descendo, está tudo descendo, por quê? A Selic, ela tende a ter uma queda, beleza? Então a Selic, ela vai cair aí de 13.75, provavelmente, para 13.25 e falam que dentro de dois anos ela vai estar no patamar de 9 a 10. Não se sabe, é o futuro, mas a rentabilidade é fixada e é muito boa. Se você está vendo a Selic descer e você mantém hoje para 12 meses 21% ao ano, você está sendo uma pessoa inteligente. Eu, como sempre, vou estar lá aportando. Todo empreendimento do INC eu vou lá e coloco. Exato, aí o pessoal vê isso. Então você, se quiser investir, você tem que entrar na nossa plataforma investidor.mcf.house O botão está aqui no nosso prospecto também, clicou no botão, você é jogado para a nossa plataforma e lá tem uma parada. Você tem que se cadastrar. Isso é importante deixar claro, é um duplo cadastro. São dois cadastros, um você só bota e-mail, telefone e seu nome, é o cadastro que você entra na plataforma. Depois, o Banco Central, ele obriga a gente a ter informações, mais informações sobre você. Ele obriga a gente a saber o quanto você ganha, o que você trabalha, seu imposto de renda para botar ali dentro da declaração. Por quê? A gente tem que ter essa segurança que você é um investidor, de fato, e que você não está sendo muito arrojado. A verdade é essa. Eles querem saber se, pô, você está investindo toda a sua vida aqui nesse empreendimento ou é parte disso? Eles não deixam a pessoa ou os bancos pegarem investimento da vida toda da pessoa. A pessoa acabou de ganhar um milhão. O banco não deixa o cara pegar um milhão e botar em tudo. Tem que ter o quê? Uma regra. Não, e tem uma regra de se esse cara é moderado, se esse cara é um cara que não bota de risco, arrojado. Tem que ter uma regra. Tanto que na XP você bota lá, todo dia eles ficam te enchendo a paciência. Refaça o seu grau de risco. Refaça o seu grau de risco para ele entender se pode te dar novas rentabilidades, se você está disposto a passar mais riscos para ganhar rentabilidade maior ou menor. Eles têm que ter essa... como que eu posso falar a palavra? Essa responsabilidade com o investidor. E nós também, porque nós somos controlados pelo Banco Central e é regra do Banco Central. Então, você entra no MCF INCO e vai ter nos investimentos, o investimento para você aportar o seu capital. Voltando aqui, a gente já tem aqui o aval que vai ser as suas garantias. Tudo que tem dentro da empresa em par e participações de empreendimentos, então ela é uma incorporadora, então ela tem essa e outras obras, você vai ter isso como aval e garantia. O aval é pessoa física do Francisco Washington e da Fernanda, que são os donos dessa empresa em par e participações. Então, tudo que eles têm no CPF, vocês têm como garantia. Se eles têm carro, se eles têm casa, se eles têm loja, se eles têm barco, se eles têm o quê, vocês vão ter como garantia. E a seção fiduciária de direitos creditórios, que é a venda dessa casa, ela vai ter o quê? Um custo, um dinheiro, uma venda e você vai ter o quê? A seção dessa fiducia, que é o quê? O pagamento, o dinheiro desse pagamento também vai ser atrelado a estar como garantia para você. Então, se ele for pago, esse dinheiro pode simplesmente ser bloqueado se não for pago os investidores, tá? O empreendimento, Casa Empire, Alphaville, Ceará, VGV de 3 milhões, então você vê que já é um VGV mais baixo que as outras casas que a gente tem feito. Área construída, 314, área do terreno, 469, vai ser feito no módulo 1 lá. Prazo de operação, 12 meses, lucratividade projetada, 21%. E aqui embaixo a gente botou as fases. Projeto 100% concluído, terreno 100% pago, a obra está em 15% de andamento. Então, toda a burocracia inicial de documentação, de projeto, de TBI, de cartório, de prefeitura... Ele já bancou. Ele já bancou, já está tudo pronto, o cara já está na obra. Essa é a casa, o render da casa. Uma casa muito bonita pelo valor que está sendo transitado aqui pelo VGV. Se fosse em São Paulo, com certeza seria muito mais. Seria uns 15 milhões essa casa aí. Isso até pra contextualizar, porque às vezes a gente tem investidores aqui que são de outros estados e faz assim, pô, 3 milhões está muito barato. É a questão da regionalização, pessoal. O terreno no Alphaville, lá, Gênesis, que é 1 milhão, aqui já não é 1 milhão. Então, assim, é uma questão de contexto do mercado. Mas, para Fortaleza, 3 milhões, é como a gente fala, e a gente dá esse aval do produto imobiliário, é abaixo do mercado. Sempre é assim, né? As casas que a gente traz aqui, para que elas tenham liquidez, elas estão sendo vendidas abaixo do que deveriam ser vendidas. Exato. Temos também a foto da fundação da obra que está sendo feita. Como eu falei para vocês, já tem gente trabalhando, já tem canteiro de obra sendo feito. A ferragem é muito bem feita, para quem conhece aqui, ó. Olha a quantidade de ferro que tem aqui, ó. Olha o pilar, como é que vai ser. As madeiras todas de qualidade, daquela de preta. Então, ou seja, já está sendo construída a obra. Isso aqui, essas fotos, já tem mais ou menos uns 15 dias, tá? Só que provavelmente já deve estar em ponto aí, da primeira laje da casa aí, para avançar para os próximos passos. Beleza? Então, a empresa, que fala sobre um pouco da empresa Empire, tá? O que ela vai fazer? Ela vai participar de uma participação pequena do The Real Estate Brasil, mostrando essa casa. Então, vai dar liquidez na venda dessa casa também, que vai ser uma casa que vai participar. Ou seja, a pessoa que vai comprar, fala, pô, minha casa lá no Ceará apareceu na série, na TV, irmão. O que acontece com essa casa? Foi isso lá em cima. Foi a casa escolhida do Nordeste, a referência do Nordeste. E aqui tem o teaser da série, para você também dar uma olhada, qual é o tamanho desse projeto que a gente está criando, o The Real Estate Brasil. E esse é o nosso prospecto, é o nosso próximo investimento no MCF1. Qual o seu dever de casa agora? Clicar no link aqui abaixo, fazer o seu primeiro cadastro, em seguida entrar na plataforma e fazer o segundo cadastro. Se você não terminar o cadastro, quando for aberta a captação, o que vai acontecer? Você não vai conseguir investir. E isso é um problema, sempre ficam nervoso o pessoal. Ah, quero botar o dinheiro, não conseguiu, meu Deus. Manda o documento, o cara está na rua, está viajando, então já faz logo. RG, CPF, comprovando de residência e comprovando de renda. Coisa rápida, você colocou ali, fica com o seu cadastro pronto. E aí, quando abrir a captação, você vai lá e você confirma a sua vaga. E outra coisa, no grupo, você pode procurar duas pessoas, na verdade quatro, Vinícius, Diego, Gustavo e Fábio. Nós estamos prontos a tirar as suas dúvidas e ajudar também caso tenha algum problema, caso você encontre algum bug na plataforma, caso você não consiga se cadastrar, eles entram no Macau com vocês, abrem com vocês, cadastram com vocês e ajudam vocês a investir. Lembrando que são investimentos reais, então, ah Diego, eu quero visitar em seguida o empreendimento, eu posso ir lá, sim, a gente tem esse acesso para você, você vai conhecer também o construtor, você pode visitar com a gente, fazer parte dos nossos eventos. Outra coisa também bacana, para você ficar atento, quando a captação for aberta, geralmente a gente também traz alguns bônus. O Minha Casa Financiada tem muito disso, esse relacionamento, esse network que vocês gostam e estimam com a gente. Então, dependendo do valor do aporte, a gente traz jantar para os parceiros, jantar para os investidores, ingresso para o evento do Minha Casa Financiada do Day One, lá em São Paulo. Então, fiquem atentos, perguntem aos meninos, e isso geralmente está atrelado ao valor de captação. Ah, botei só mil reais, que é o valor mínimo, geralmente não tem nada. Botei 10, botei 15, botei 50, então a gente traz alguns bônus para que você tenha aí um certo privilégio e também possa conhecer outras pessoas e desenvolver o seu networking. Outra coisa, aqui não é um FII imobiliário, onde você pode botar o dinheiro quando você quiser e você não sabe para onde você está indo. A captação é aberta em um prazo, então tem um dia que abre, um dia que fecha e quando fecha, acabou. E a galera geralmente deixa para o 45 no segundo tempo, a gente avisa, Vinícius, mas é coisa do brasileiro. Chega no final, aí acontece o quê? Fecha a captação, o cara quer investir, depois não consegue, é um rolo. Por quê? Porque o prazo final, você faz ali o quê? Uma pré-reserva do seu investimento. Esse dinheiro fica numa conta no banco, scroll, que é uma conta segurando, até o final da captação. Porque o contrato precisa ser feito num dia único com todas as pessoas. Então eu preciso que o dia que feche, o contrato seja feito com todas as pessoas. Então eu tenho que ter um prazo final. Se você deixar para a última hora, tem gente às vezes aí na última captação, investiu depois da hora do fechamento, o dinheiro foi devolvido. E ele teve agora, vai ter que investir em outro empreendimento. Porque ele deixou para a última hora, passou o horário da captação, o banco não recebeu. No outro dia o cara foi lá e recebeu o dinheiro dele de volta, porque ele não fez no prazo que a gente pediu. O que é que você tem que fazer então? Você já sabe que está chegando esse vídeo, a captação vai ser aberta. As informações vão chegar para você, fica tranquilo. No grupo a gente vai dar os detalhes. Já pega a parte do seu dinheiro que você almeja investir e já deixa separado. Você está na aplicação X, você saca daquela aplicação, já deixa ali na sua poupança. Para quando você for fazer o investimento, você já está com ele líquido e certo. É isso. Beleza? Um abraço, pessoal. Valeu.